Mr. Brown is the best DJ in Brazil by all requests DJ Mr. Brown, Mr. Brown, Mr. Brown, Mr. Brown Vale, 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 bonitona Esmaga mais qualidade Sequência, sequência respeitada Império Musical Império Musical Império Musical Ah, Império Musical agora, agora Está sobre o comando do DJ Mr. Brown O profissionalismo O profissionalismo estará sempre em primeiro lugar Império, é Império Agora, no comando exclusivo DJ Mr. Brown Império Musical Carisma e profissionalismo Este é o DJ Mr. Brown Aqui você sente o clima Você sente o clima Império Musical Com ele Com ele Com ele O DJ Mr. Brown Esta é a nova Império Musical Muito, mas muito mais bonitona O DJ Mr. Brown é o melhor DJ no Brasil By all requests DJ Mr. Brown Mr. Brown Mr. Brown Mr. Brown Mr. Brown Vale, 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 bonitona Esmaga mais qualidade Seguência Seguência, sequência respeitada Seguência respeitada Império Musical Império Musical A Império Musical agora, agora Está sobre o comando do DJ Mr. Brown Mr. Brown O profissionalismo O profissionalismo Estará sempre Estará sempre Em primeiro lugar Império É Império Agora No comando exclusivo DJ Mr. Brown Em Império Musical Carisma E profissionalismo Este é o DJ Mr. Brown Aqui você sente o clima Você sente o clima Império Musical Com ele Com ele O DJ Mr. Brown Esta é a nova Império Musical Muito, mas muito mais condona Ouça, desculpem Nova Império Musical Nova Império Musical O maior Império Sonoro do Brasil Muito, mas muito mais condona Mr. Brown 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 Mr. Brown